e é bonito demais olha o gráfico cara olha esse gráfico lembrando que é de um videogame de 16 bits né 16 bits apenas um jogo de 96 Fala retro games beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de gameplay comentado aqui no canal e hoje eu trago para vocês um jogo recomendado aí por vocês aí já tem um tempo a galera me pediu para trazer aqui o Pocahontas um jogado da Disney do Mega Drive bem bonito a qualidade gráfica desse jogo chega a surpreender mesmo até mesmo nos dias de hoje né a gente tá em 2021 esse é um jogo foi lançado nos anos 90 e foi sugerido aqui pelo SNES Negative Grab e Anderson Marley há uns nove meses atrás eu vou deixar o nome de vocês aparecendo na da tela aí mas vamos lá conferir essa gameplay pessoal a gente vai jogar até ver aí de preferência sem morrer vem comigo bora lá e bora lá conferir essa gameplay pessoal mas eu peço a vocês se puderem deixa o like no início do vídeo para não esquecer e se inscreva no canal caso você ainda não foi inscrito beleza eu vou tentar ver assim morrer viu pessoal bora lá entrar nas opções aqui para vocês verem aqui a gente tem direita passou hoje e configuração de dificuldade o jogo não oferece nenhuma e é só isso mesmo aqui tem uma pequena introdução do jogo né vou até tá cortando ela o jogo é bem bonito graficamente falando como vocês podem ver e a gente controla aqui a Pocahontas e tem como a gente alternar entre ela e o esse guaxinim ali ó apertando o botão C a gente troca de personagem tá vendo e o B a gente pode pular aqui com o guaxinim a Pocahontas também é o mesmo botão que pula e de cara aqui pessoal eu já vou usar o guaxinim para empurrar essa pedra tá vendo e o jogo é bem legal que tem a interação com os animais bem da hora mesmo essa pedra que eu empurrei aqui ó a gente consegue subir nela com a Pocahontas para a altura aqui para escalar viu você precisa do guaxinim o tempo inteiro nesse jogo a gente começa o jogo com poucas habilidades tá não tem habilidade praticamente nenhuma mas alguns animais aí vão nos entregando é tipo uma forma de espírito deles e nos dá algumas habilidades aqui mesmo vou encontrar o primeiro animal do jogo escalar por aqui ó e para escalar é só pular na ponta das pedras tá pessoal só que tem que pular no ponto certo não ela não escala não ó esse aqui é o servo a gente tem que ajudar ela tá preso tá vendo você aperta o botão A aqui ó liberta aí ele vai te entregar habilidade de correr é bem legal cara e assim são nove habilidades no total no jogo mas não é obrigatório pegar todas e uma vez que eu terei o jogo aí sem pegar habilidade do peixe teste mas aqui eu vou pegar todas habilidades tá aqui a gente tem habilidade de correr agora para correr é o seguinte pessoal você pode direcionar para o lado você quer ir apertou a uma vez ela vai correr com velocidade média apertou a mais uma vez ela vai correr super rápido tá vendo e não é assim que funciona e você não aperta o a ela anda normal e sempre quando tiver aqueles troncos tem tipo uns troncos aqui ó tá vendo você cai se você não tiver correndo você cai o tronco vira então o que tem que fazer quando for passar nesses troncos você passa correndo ó aí o jogo deixa você passar e aqui embaixo eu tô descendo que tem uns bichinhos aqui umas pelas lontras e você tem tipo tirar a pedra do caminho delas é o rapel aí eu pouca roupa e chegar pertinho da pele ela empurra e aí você desbloqueia o caminho para elas e ela se entrega o espírito também esse espírita da longe aqui no caso te ajuda a tá nadando né Pocahontas sem esse espírita que ela não tem essa habilidade agora a partir desse momento a gente pode nadar e eu tenho que vir para cá agora vamos voltar seguir em frente e o jogo assim a fase dele as fases né não bem grande em torno de 10 minutos cada fase e são quatro fases no jogo no total tá então são fases bem longas assim se você for parar para pensar e sob e aqui é guaxininha importante levar ele sempre tá aqui a gente vai mergulhar aqui o guaxininha vem com a gente tá vendo ele mesmo pulou ali na água mas é só nessa parte que ele vem sozinho com a gente né depois disso aqui a gente tem que o tempo todo levar ele com esse troco que eu já pego e puxo eu acho que ele não sabe nadar ele pulou na água ali mas ele não sabe nada ele meio que tenta nadar assim boiar mas não sabe nada não então aqui ó a gente traz esse troco para pôr ele em cima beleza aqui eu vou mergulhar de novo que eu vou trocar o lado do tronco eu preciso puxar ele para para direita agora para puxar o tronco é só colar nele chega bem pertinho que ela vai agarrar ele automaticamente não precisa apertar botão nenhum e puxa só puxar eu vou botar agora para o lado você quer ir e vamos embora você tem que atravessar esse lago enorme e olha o gráfico desse trem o gráfico é bonito demais cara ó com esse guaxininho você vai empurrar essa pedra entra na árvore aqui tem que ter um passarinho de bloqueio não deixa você passar de jeito nenhum então o que que você precisa fazer mergulha aqui com a pocahontas mergulha de boa e vai ter que atravessar por outro lado aqui por baixo e aqui por baixo eu acho uma saída e como vocês podem ver e tipo assim quando você chega perto aqui passarinho passarinho vem para cima da pocahontas ele fica tipo atraído por ela parece quer ver ó vamos subir aqui ó e aí ele vem tá vendo passarinho vem então agora eu posso passar só que aqui no lago tem outro problema tem um sapo aqui que ele não deixa eu passar ó então esse sapo você tem que espantar ele que a pocahontas vai nadando com ele com ela né para o lado dele tchau e tchau e pula você pula nas folhas aqui se você cair na água ele volta lá para trás e sempre quando você encontra essas folhas aqui encosta nelas que você quer um aqui no checkpoint do jogo e é caso você vinha a perder vida alguma coisa você volta ali ó aqui agora vou ter que ficar lá subir essa pedra aqui calma e eu deixei a música no jogo um pouco baixa pessoal talvez vai estar bem baixa aí quando direitos autorais da Disney tá olha eu tive que correr para pular passar e vira né tem certo local aí que você tem que tomar uma distância e correr bem principalmente lá no final do jogo tem parte que não tem como passar sem correr cara ó aqui mesmo vai ter um passarinho no chão você abaixa aperto ar aqui pega ela mas tem que pôr no ninho quer ver ó põe no ninho aqui de volta ó e pera aí só tem que ser na posição certinho o jogo ele é bem detalhista é põe ele aqui a gente vai ganhar o espírito do passa né pode pousar a habilidade do passa você tem que pegar umas peninhas que estão na fase você pega essas peninhas e com essas peninhas você pode cair de local alto que ele vai tipo aliviar sua queda para você não tomar dano na queda Beleza então vamos vir aqui ó empurrar esse toco empurra para lá e vamos com o coxinim seguir em frente tem sempre que levar ele cara não deixa para trás nunca porque quando você menos esperar você vai precisar desse coxinim então leva ele sempre para todos os locais aí que você for e eu aqui para frente ó tem um buraco aqui já tem que entrar tá vendo você precisa dele para empurrar essa pedra ó sem ele não tem jeito cara né você é obrigado a buscar ele onde que ele tiver e trazer e eu posso empurrar a pedra ó passei direto o rapé daí o Pocahontas e vamos escalar ó o calando boa aí mais para frente vai ganhar o espírito do peixe vou mostrar para vocês onde a gente que ele tá e cai ele deixa eu levar o guaxinim e vamos com o guaxinim aqui e aqui a gente passou a primeira fase já ó aqui o pai da Pocahontas vai estar bem aqui no final e eu ia falar do espírito do peixe mas a gente ganha na segunda fase esqueci desse detalhe achei que tinha mais um pedaço de fase aqui e ali tem o primeiro encontro da Pocahontas que aquele príncipe sabe do filme lá é que o pai dela chamei para trocar uma ideia e a gente tem que controlar o guaxinim por enquanto a gente não pode controlar a Pocahontas mais então a gente vai fazer o seguinte a gente vai entrar aqui ó entra aqui dentro dessa doca deles ouvir a conversa dos dois o guaxinim é enxerido e o pai da Pocahontas pelo que eu me lembro aqui ele fala com ela que tá armando um casamento com um guerreiro super forte da minha aldeia dele olha a Pocahontas já tinha conhecido o princípio né ela não gosta muito da ideia né bom então ela fica meio chateada que isso aí que o pai dela tá armando casamento para ela vamos descer por aqui ó empurra essa tigela com isso ali você consegue rasgar aquele tecido e saindo aqui se habilita a Pocahontas de novo você pode controlar ela novamente e vambora aqui sai correndo igual louco vai para que eu corri demais pessoal não era para correr tanto que não e aqui é o seguinte você tem que preparar o caminho para o guaxinim passar ó empurra empurra essas canoas aqui para água e depois ele vai precisar subir nela entendeu então é ele não sabe nadar o bicho tinha que saber nadar né mas é uma outra coisa a mais para dificultar o jogo vai pôs para lá vai para o carro só chegar pertinho ela costuma empurrar e aí eu trazer o meco o nome desse bicho que é meco só que eu chamei só de guaxinim e vambora a gente tem que pular aqui ó tem que tomar cuidado para não cair na axi né volta lá na outra ponta e beleza aqui dá para escalar na árvore quer ver cala aqui ó a gente tem que libertar o esquilo tem um esquilo ali e tá preso e ainda essa esse local aqui ó tá pedra da vida não libertou esquilo e vai dar habilidade de escalada para Pocahontas o menor liberou o espírito do esquilo beleza e agora a gente consegue escalar só empurrar essa pedra para cá ó empurra vai dar altura naquele galho ali quer ver ó a gente só coçar aqui tem um bicho me picando aí pula aqui ó você consegue escalar dá para dar uma engorrada com a Pocahontas para trocar de galho esses galhos mais altos você tem que subir né você escala primeiro depois dá um pulinho ó ó e tem umas pinhas no jogo pessoal eu acho que eu não expliquei o que que são essas pinhas essas pinhas quem pega é o meco tá que é esse guaxininho aqui e é pegando aquelas pinhas que você habilita o passo hoje tá você tem que pegar uma certa quantidade de pinhas na fase para liberar o passo hoje do jogo senão você fica sem passo hoje aí ó aqui pode cair tá pessoal vai cair bem na água e cair nessa água que você mergulha vai encontrar uns peixes desprezo aqui tem uma pedra bloqueando o caminho dos peixes ali e aí você mergulha para cá ó vai ter uma pedra no caminho só vai desbloquear aqui o caminho e você vai ganhar habilidade do peixe que é para nadar um pouquinho mais rápido pode bloquear aqui ó e aí beleza minha habilidade do peixe a primeira vez que eu vou fazer esse jogo eu serei sem habilidade do peixe sabe é quer dizer que ela não é tão útil assim você quase nada no jogo mas é legal cara vou nadar um pouquinho mais rápido ainda mais porque na última fase tem um pedaço aqui você tem que passar rápido é uma parte de tempo digamos assim então você tendo a habilidade de nadar mais rápido ajuda agora é só voltar para cá ó só subir eu chamar o meco aqui o meco também tem que descer e cair na água meco no nada né e aqui eu pulo para cá ó pula e pula ó aqui só se deixar o meco aqui assim ó cima dessa tábua aqui ó deixa ele bem aqui ó o que ele já faz com contrapesso que a Pocahontas vai mandar ele longe para adiantar o nosso lado então a parte de água grande ele que não dá para ele passar você já jogue lá para outro lado ó e ele cai num pedacinho de água ali mas é normal tá e a parte longa de água que eu falo é essa daqui ó essa aqui não dá para passar não tem jeito e aí vem aqui você já tem que ajudar aqui a Pocahontas ó ó e eu não consegui alcançar ela aqui ó pula e pula e boa lá deu aqui é legal que aparece aquela grande árvore que no desenho na animação da Disney também aparece aí aparece ela aqui bem detalhado ó bem bonitona e aqui ela pede a gente para subir nos galhos dela lá no topo que ela quer que a gente aviste veja né ela quer que a gente veja alguma coisa e essas pinhas tá vendo ó tem umas pinhas aqui ó quem pega é só o médico tá eu não como Pocahontas não tem como pegar não vamos calar aqui porra e sobe a peninha aqui e vamos subir aqui passa aqui os navios do pessoal chegando é aquela galera do eu lembro que no filme rola o seguinte primeiro chega aquele cara que a Pocahontas se encontra com ele que é o príncipe e ele fala que encontrou um lugar cheio de riqueza né então essa galera vem aí também por conta dele eu não sei como que ele manda o recado para essa galera vir mas ele manda vamos descer aqui com calma ela tomei um dano ali porque era você viu eu perdi um life mas tudo bem vamos seguir em frente aqui ó aqui eu tenho que chamar o meco eu tenho que ajudar ela atravessar ali sempre quando tem água cara não tem jeito ele não passa sozinho então é a água ou locais altos ele não vai sozinho então você tem que ajudar ele a passar oi peraí que eu tenho que ficar aqui ó o meco vai empurrar pedra para mim vamos descer por aqui aqui porque aqui tem uma toca essa toca que a gente consegue empurrar pedra e vou gravar a Pocahontas vai ó e essa parte é importantíssimo você ficar de olho para não deixar o médico para trás é ó aqui você troca e ajuda ela subir que eu não dá altura tem que pular esperar a Pocahontas firmar o touca ali para ver subir senão não consegue subir não quer ver eu vou fazer de novo para Pocahontas aqui ó pula nela e espera tá vendo que ela dá uma abaixadinha depois ela levanta só tem que esperar ela tá ereta com o corpo ereto senão ele não alcança não e lá para lá que é só escalar que tem que escalar na árvore mesmo não tem jeito de passar sem ser por cima e aqui tem um checkpoint e aqui tem que tomar cuidado pessoal caiu aqui morre ó dá um pulinho de leve bem na pontinha aqui ó bem na pontinha ó pula e é perigoso demais cara beleza vou levar o meco agora que eu vou precisar dele lá na frente essas partes aqui que a Pocahontas escala o meco também ele consegue escalar tá vendo ele sobe nessas árvores então onde tiver lugar que a Pocahontas puder escalar você pode ir que o meco também ele ele sobe o bom que o meco se cair não naquele abismo ele não morre tá então passarinho que vai lá e resgata aí e ele vai fazer coisa errada tem que direto mesmo até uma toca aqui na frente vamos entrar nela para passar por outras toques tá vendo até sair lá naquela pedra lá 30 aqui entra aqui tem que subir por aqui ó ó peraí aí agora vou sair lá na pedra ó a beleza eu vou trocar com a Pocahontas que agora dá para subir ó ó o nome da filha só bem e aí é o seguinte aqui ó aqui vai ter outra pedra aqui em cima você já pode empurrar a Pocahontas só que faz o seguinte pessoal já sobe com o meco aqui ó já vai com o meco aqui em cima você vai ganhar tempo e você sabe com a Pocahontas você pode empurrar essa pedra aqui em cima ou com a Pocahontas ou com o meco tanto faz mas eu prefiro subir aqui com ela que eu empurrar a pedra e já desço já pulo lá embaixo eu tô nem aí eu vou tomar um dano né aí eu já pulo com o meco também que eu vou precisar dos dois ó ó e ele por aqui ó ó o homem leva o meco nunca esquece do bicho e eu já vou com o meco aqui para frente ali mesmo tem uma sombra de um lobo vocês viram já vou explicar o que que é aquilo ali eu vou pegar essa peninha aqui boa e aqui eu tô vendo com o meco que tem tipo um colarzinho que eu consigo pegar só com ele tá vendo peguei ali tem uma sombra de um lobo a gente vai ganhar uma corrida com ele contra ele eu acho que é tipo uma corrida mas tá vendo que o jogo fala vença o lobo para ganhar o seu espírito é tipo uma corridinha com o lobo né e vamos correr ó aí tem que pular aqui pessoal toma cuidado para não não cair viu você cair adeus e aí o lobo tá aqui no final e beleza aí você ganhou a habilidade de ficar em stealth e sabe passar despercebido em alguns locais a gente vai precisar dessa habilidade para passar as próximas partes tá vendo espírito do lobo você força é você ter a força para furtividade viu eu que fala isso então vamos voltar com calma né o que eu tenho que sair o medo é o medo de cair ali porque se cair você se mata né beleza aqui agora a gente vai voltar por baixo tá não precisa voltar por cima como a gente fez na hora de vir não agora a gente passa aqui por baixo usa habilidade do lobo né de ficar agachado ali andar no stealth aqui a gente vai encontrar aquele príncipe do desenho quer ver tá bem aqui na frente ó ó a velha tá armada ali mas pode deixar ele vai continua andando e ele vai ajudar a gente a empurrar uma pedra que tá aqui na frente e é só esperar que ele vem para esperar que ele vem aqui é Pocahontas já conhecia pelo que eu entendi da história já tinha visto ele a primeira vez então eles estão tendo tipo o segundo encontro digamos assim, eu acho que é isso e vamos subindo aqui já está no finalzinho dessa fase vai ter uma cena bonitona mesmo dos dois aqui vai ter um serro, é legal que a Pocahontas impede ele de atirar no serro e agora tem uma cena dos dois que a gente não controla e é bonito demais, olha o gráfico olha esse gráfico lembrando que é de um videogame de 16 bits 16 bits apenas um jogo de 96 olha aí gráfico muito bonito até hoje impressiona para quem não conhece o jogo principalmente a pessoa bate o olho e fala o que é isso tem girassol, olha que bonito muito bonito muito bonito e a movimentação dos personagens também muito bem feito bem legal rola tipo entardecer doido demais beleza acaba esse namoro aí vamos embora vamos para a terceira fase agora lembrando que o jogo tem quatro fases agora que as coisas ficam mais sérias nessa fase que você tenta passar esse índio aqui vai te bloquear então você tem que passar aqui em stealth já usando a habilidade do lobo você tem que fazer ele quando ele não estiver te vendo para que ele abaixar a mão você faz aqui a abaixa e passa a baixada passando stealth aqui entre o milharal que aí é sucesso e aqui vai ter muito inimigo tem que ficar de olho que aqui vai ter uns guardas aqui já a gente vai ganhar novas habilidades aqui que vão nos ajudar a passar por esses guardas uma das habilidades vai ser o espírito do urso tem tipo um ursinho subindo a árvore esse ursinho subindo a árvore a gente tem que ajudar ele a pegar uma colmeia está lá no topo aí vai subir muito tem que esperar não tem como cortar o ursinho vai subindo a gente tem que subir com a Pocahontas se fosse com o Guaxininha era mais fácil mas tem que subir com a Pocahontas ali isso é obrigatório não tem como burlar isso aí do jogo tem que escalar aqui pula nesse galho vamos subindo com calma aqui tomar cuidado para não cair tem até uma esquilinha aqui também vamos pular e na hora de descer eu vou mostrar para vocês tem um jeito facinho de descer e às vezes a pessoa pensa que tem que voltar pelos mesmos galhos que ela subiu mas não, não precisa pega a peninha aqui caso a gente cair aí tem um alívio na queda só pula aqui já está quase chegando na hora que você subir o último galho que é a colmeia já vai descer beleza descer a colmeia só pôr para baixo aqui põe para baixo que ela vai descer diretão desce rapidinho e fácil então com isso a gente vai ganhar o espírito do urso é só esperar um pouquinho e esse espírito do urso é a maioria dos guardas que a gente usar ele a gente vai tipo assustar os caras sabe ele não consegue enfrentar os guardas que eles estão armados então a gente tem que usar o espírito do urso aqui você pega o checkpoint eu acho que vai vir um guarda você apertou o botão A invocou o espírito do urso ele assusta o guarda e já era beleza aqui eu vou vir para cá eu tenho que chamar o Meko agora leva o Meko para lá o bom do Meko que ninguém liga para ele algum guarda te ver ninguém liga para ele inclusive aqui em cima aqui em cima tem um guarda ele vai ter que subir aqui sobe esse guarda aqui eu vou ter que derrubar uma colmeia para assustar ele esse guarda aqui que eu vou assustar com a colmeia ele não adianta usar o espírito do urso que ele é tipo um guarda mais corajoso sabe esse meio fortinho beleza assustei ele ali aqui agora eu vou ter que descer lá onde que a Pocahontas está e eu vou jogar o Meko lá em cima pula aqui mais para frente um pouco pula joga o Meko lá em cima que ele vai empurrar esse toco aqui para a gente fazer tipo uma pontinha para a gente passar calma beleza deixa o Meko lá em cima não precisa descer vamos correr para cá a gente vai precisar escalar aqui sobe e vai vai com calma né Pocahontas ela é no ritmo dela calma gangorra aí na filha e vai e vai e boa oi corre pro carro você ficar parado apertar o ato é o que ela estende a mão assim ó tá vendo aí tem hora que você está querendo correr ela para para estender a mão aí tipo dá uma travada vai minha filha pare de estender a mão hein escala aí beleza e vamos vou deixar o Meko aqui por enquanto ó vocês estão vendo que ficou tudo escuro aqui tem uma coruja a gente tem que seguir ela ela vai nos dar a habilidade de enxergar na escuridão né enxergar um pouco melhor então a gente tem que seguir ela para ganhar o espírito da coruja sacudir aqui a Pocahontas e dá para ir sacudindo e pulando assim é mais rápido né beleza tem hora que dá um medo depois você vai cair e aqui a gente vai ganhar o espírito da coruja aí começa a ficar tudo mais claro tá vendo bora e vamos o Meko está lá atrás por enquanto eu não trouxe ele vou deixar ele lá por enquanto ó aqui pessoal ó tem um guarda aqui embaixo ó não pode passar por baixo você tem que subir aqui pelo galho da ar tá sempre pulando aqui por cima não preocupa com o barulho vou fazer esse cara aqui também atenção e esse cachote que tem que empurrar empurra ele para cima do cara você vai usar ele para escalar ó escala peraí que ela escala né tem hora que ela não quer ir vai minha filha isso escala e sobe aqui na árvore ó tem tipo mais uma parte aqui do colarzinho ó dá para você pegar também ó e aqui tem que passar em stealth ó fica abaixado e vai andando vai andando vai andando deixa o guarda para lá e continue em frente não para que ela já vai devagar se parar você vai perder tempo demais ó quase que me pega ainda vai embora continua agachado aqui até sumir da tela só pode ir aqui eu já tenho que chamar o meco porque vai ter mais daqueles guardas que a habilidade do urso não funciona então é a gente precisa ir lá fazer alguma coisa com o meco geralmente é derrubar aqui esse cacho de abelha mesmo então a gente vai ter que encontrar mais um cacho de abelha para derrubar no guarda tá vendo e o meco cara você passa perto dos guardas ninguém tá ligando ninguém liga ninguém olha pro meco vem aqui ó tá vendo vem aqui as abelhas derruba vai assustar o guarda de novo vamos chamar a pocahontas aqui toma cuidado que tem mais guarda aqui na frente chama o espirinho do urso e vai beleza aqui tá um doidão falando eles querem as riqueza dos selvagens se eles não quiserem dividir com ele ele vai dominar tudo isso aqui vai destruir tudo então esse é o cara mal da história aqui eu vou levar a pocahontas até aqui na frente posso deixar ela aqui na frente e agora eu venho com o meco que eu vou precisar dele para fazer a parte final dessa fase vamos embora só seguir em frente aqui aqui com o meco ela tinha chegado então a caixinha você empurra peraí põe essa caixinha com ele aqui meco você não quer empurrar a caixa não meco empurra empurra aí deixa essa caixa aqui e deixa ele em cima da caixa aqui você vai fazer um contrapeso com a pocahontas para o meco subir aqui no navio tá vendo aí você entrou aqui o cachorrinho vem atrás do meco e a gente não controla mais isso aqui é a cena do jogo normal tá vendo aí rola essa ceninha aí o meco vai sem querer disparar uma bala de canhão e começa a rolar a guerra entre os indígenas aí e aquele povo que chegou de navio então a gente tem que sair daqui correndo agora vai vazar que tá rolando a guerra vocês vão ver flecha voando para todo lado o cara me viu só que eu não vou parar para conversar aqui não vamos vazar vamos vazar a gente vai ter que fazer um outro caminho tem guarda aqui na frente então você vai ter que subir por aqui vamos subir porque tá rolando o conflito dos indígenas com aquelas guardas malucas vamos embora e aqui vai escalar muito alto porque a gente precisa realmente subir bem alto a gente vai ganhar a última habilidade que o jogo vai nos dar é a do gavião aí fica bem aqui no topo mesmo das montanhas vamos pular para lá faz muito cuidado lá de pular cara se cair aqui já era a altura é muito grande então não tem nada que te salve se cair você morre ai meu Deus peraí tem que pular certo senão ela não sobe não bem na pontinha aqui sobe e sobe tá vendo até para escalar tem hora que é difícil se você tiver no ponto errado ela não escala não aqui só dar uma sacudida no galho quer ver sacude aí sacudiu pulou mas por cima também dá já que ela aqui subir vai sacudir até mais rápido vamos no tempo dela não tem como ir mais rápido que isso ela é lentinha mesmo normal como seria qualquer humano escalar uma montanha seria nesse tempo mesmo beleza agora começa a parte de pular abismo ferrar o pulo aqui meu amigo já era eu achei que ia cair só errou o pulo aqui já era beleza aqui a gente encontra os gaviões é só ir até o ponto aqui final da montanha e pular vai mergulhar na água né na verdade eu ia falar no abismo mas na água aqui a gente encontra o príncipe eu acredito que a pocahontas encontrou com ele pra tentar impedir essa guerra pra ver se ele podia fazer alguma coisa só que aqui vai rolar uma cena engraçada porque esse tá vendo esse índio pula no príncipe esse índio é o que o pai da princesa prometeu a mão dela então olha um ciuminho ali e ele tenta matar o cara então a nossa missão na última fase do jogo é impedir ele de matar o príncipe nessa fase que você tem um tempo pra passar ela você tem que chegar no final dela antes do pôr do sol por isso tem aqui esse solzinho bem no topo da tela no meio da tela bem em cima tá vendo então tem que ir rápido aqui não pode demorar não assim e rápido aqui você vai encontrar a maioria dos animais que a gente ganhou os espíritos deles tá vendo tem o cervo vai pocahontas não para não que essa fase que é de tempo as partes finais dela é que é tensa tem que tomar muito cuidado tem que subir e sobe e ela é lentinha aí você fica meio afobado que a fase é de tempo aí você fica meio apreensivo só que tem que correr e pular corre pula beleza deu pra pegar até uma peninha ali e aquela habilidade que a gente ganhou do falcão a gente pode cair de alturas maiores agora é falcão acho que é falcão que é bicho vai vamos rápido pocahontas senão nós não vamos conseguir chegar tá vendo o sol ali tá só só movimentando que rápido cara aqui tem que passar por baixo usando aquele movimento do lobo né passando por baixo tipo estel isso boa achei que ela ia cair ali olha lá tá vendo o ursinho com o filho o filho dele o urso pai e o urso filho ali olha aqui lá na frente pessoal vai ter um negócio você tem que pular aqui pra mandar o guaxininho lá na frente tem um guarda ali na frente se você correr pra lá você leva a ser tem que assustar o guarda quanto guarda aqui você pode sair correndo igual louco não tem ninguém aqui na frente não você vai ter que pular no lago beleza e aqui vai por cima tá não nada por baixo não porque o jogo quase sempre comigo ele dá uma bugada e vai apertando o ar aqui pra você usar a habilidade do peixe pra nadar um pouquinho mais rápido e essa é pocahontas na água tem hora que eu apanho aqui com ela agora sobe agora vai tem que ir logo antes que o nascer do sol senão o cara vai morrer sobe tá quase no final já esse aqui ó calma beleza ali tem um macetinho se agarrando no galho mesmo ah o guarda me pegou pessoal no finalzinho demone fora aí volta lá na árvore de novo droga tem que tomar cuidado com os guardas sabe eu vacilei eu tava distraído morrer vamos correr aqui pra recuperar o tempo perdido a gente vacilou cara bora cair onde não devia perdi até um life mas dá pra subir por aqui por aqui também dá só que o problema de cair nesses locais você perde tempo né o negócio aqui é tempo essa fase é o problema dela é o tempo mesmo cala boa só a pocahontas isso vou correr pular eu tenho que ficar atento que aqui é guarda sabe que é guarda ele tá bem bem num ponto ali que se você vacilar e te pega mesmo pegar peninha aqui vai tem que pegar peninha ele é obrigatório senão você vai cair que vai perder mais life entendeu isso descer aqui ó calma isso atenta aqui ó chegou perto do lobo já vai até que é luxo de novo né não pocahontas não para não minha filha só que ela para para estender a mão meu Deus chegou no urso agora tá quase no final pra ficar de olho nos guarda meu manda o guaxininho lá pular né ó boa beleza tchau guardinha correr pra gente mergulhar rápido e vamos porque o sol tá quase nascendo eu fico na dúvida nessa parte se é quando o sol se pôr que o príncipe morre se você deixar ou se é quando o sol nasce né eu fico na dúvida eu não lembro muito bem do desenho demais mas eu acho que é quando o sol se põe né não bora só bí tem que ficar atento que eu acho que é aqui que tinha o guarda né é bem aqui ó olha o guarda ali ó fica assustado danado se correr demais você se lasca por isso olha aqui você cai na pontinha da pedra cai na pontinha e aqui você dá uma corridinha mediana tá apertar só uma vez pra correr um pouquinho só você pular aqui e só agarrar senão você vai sair em cima do guarda aí você assusta esse outro ali e fica de olho que vai ter um outro abismo por aqui quer ver ó eu acho que é um abismo por isso que eu não tô correndo é aqui ó vai ter que correr e pular isso boa é isso aí viu conseguimos salvar o príncipe valeu pessoal zeramos o jogo obrigado pela presença de todo mundo que acompanhou o vídeo até o final vou ficando por aqui aquele abraço valeu e falou pessoal tamo junto se inscreve no canal se você não é inscrito deixa o like caso você não deixou ainda tchau até mais pessoal curta o final do game falou e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.